Música Hello friends! Chegaram por aqui os meus couturnos novos e eu já vou aproveitar pra fazer pra vocês alguns looks que dá pra você combinar com eles. Olha só! Música 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 I'm no good at being good, but I never said I was Música And I feel this understood cause I'm trying hard to love Música I'm sorry, I'm sorry, my actions they hurt me and I'll never leave it down Does it only control you? Let me in, I'll help you out I won't lose you this time Can I feel you curve for me Yes! I'll help you out I'll help you out I'll help you out Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já se inscreva no canal, já ative o sininho pra você receber a notificação sempre que eu postar um vídeo novo por aqui, beleza? Beijo, gente, e até a próxima. Tchau. Então, tem algumas combinações que dá pra fazer com o couturno, olha só. Tchau. 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 Tchau.